Minha nova ferramenta, a parafusadeira profissional GSR-1000 Smart da Bosch. Eu já tenho uma outra furadeira da Bosch, que é muito boa. E agora eu comprei essa aqui que estava com um preço interessante. E agora eu vou abrir ela, vamos testar como é que é. Se as letras indicam assim, é assim. Está aqui ela. Aqui vem um carregador. Um carregador. Aqui um conjunto de bits. Esses bits nunca é demais. O prolongador de bits, que também é muito bom, que é o mesmo que eu já tenho aqui. Já muito mais usado. Muito bom isso aqui. Vem a documentação também. Documentação da ferramenta, que é manual, garantia e tudo mais. Vou botar aqui no cantinho de novo. Bem prática a maletinha, bem enxuta, não é uma maletinha muito grande. Quando eu comprei eu achei que era uma maleta maior. No site parecia ser maior. Mas a parafusadeira é mais ou menos o que eu imaginava. Aqui. Ela vem com carga. Dá para ver que ela tem um ledzinho aqui. Não sei se dá para muito essa carga que veio com ela. Ela tem um peso considerável. Não é pesada, mas ela tem uma pegada firme. Parece que está pegando uma peça maciça. Uma coisa muito forte. Agora eu vou furar alguma coisa aqui. Vamos parafusar alguma coisa. O MDF aqui, que são duas peças coladas. Que eu usei para fazer um porta-retrato e sobrou. E eu uso elas para tudo. Para calçar. Para servir de base. Para bater em cima. É realmente uma peça que para mim virou uma peça multiuso. Eu vou pegar aqui alguns parafusos de 35 por 40. 3.5 por 40. Os parafusos de 3.5 por 40. E testar aqui para ver como é que eles trabalham. Vou botar aqui um bico. Não vou botar o original dela. Vou botar o meu que já está em uso. Aqui o bico é de aperto rápido. E ele... Opa! Parece que é para o lado diferente. Ela é firme. Ela não gira. Ao contrário das minhas furadeiras. Quando vir aqui o mandril, ela não gira. Essa aqui ficou bem firme. Vou testar aqui o parafuso. Vamos ver o que acontece. Aqui. Onde já está aqui então. Ela tem o LED. Muito forte. Entrou bem no MDF. Esse é um MDF bem duro. Deixa eu pegar uma outra madeira que eu tenho ali. Tem essa outra madeira aqui também. Que é uma madeira de janela. Entrou. Vamos ver agora aqui. Vou botar um em cima da outra aqui. Para não ficar furando a mesa. Essa madeira que eu acho que é anjeirinho. Opa! O parafuso não foi. Vamos pegar outra aqui. Não vai, mas não é por falta de parafusadeira. Não vai porque a madeira é dura. E o parafuso não aguenta. Estragou ali o bit. Agora dá para ver que o bit aqui... Vou testar agora aqui de um ponto que dá mais firmeza. Troquei o bit. O ledzinho ali. Fui até o final. Muito forte. Muito forte. Vamos tirar o parafuso agora. Muito satisfatório. Muito firme. Muito boa de pegar. A principal característica dela é ser firme. Ela é uma parafusadeira que quando desliga, ela desliga. Ela não continua girando. Ao contrário da outra Bosch que eu tenho. Que é uma elétrica. Que é muito forte. Muito boa. E metendeu bastante. E vai continuar metanhando. Essa... Mais um detalhe aqui. Um detalhe. Enquanto ela carrega, né? Ela acende aqui os leds, né? Indicando a carga de bateria. De que está carregando. São três leds. Ele está acendendo o do meio, o do canto, e o do meio piscando. Quer dizer que está carregando. Espera ela terminar. E depois já vou botar ela no trabalho. E por fim, eu gostaria de enumerar os principais pontos positivos e negativos. Começando pelos positivos. É o peso, a força, o tamanho, a iluminação, o tempo de carga, a duração da bateria, o mandril de aperto rápido, a empunhadura e o excelente custo-benefício. E os pontos negativos? E os pontos negativos? Eu encontrei apenas três. O primeiro é a bateria fixa, o que limita um pouco o tempo de vida útil do equipamento. O segundo é um mandril de 6 milímetros, que não chega a ser pequeno dado o tamanho do equipamento. E o terceiro é a ausência do controle de torque. Resumindo, em minha opinião, é um excelente equipamento para ter em sua oficina. Se você gostou do vídeo e quer ajudar o canal, inscreva-se, comente, compartilhe com seus amigos e deixe seu joinha. É um pequeno gesto, mas ajuda muito na divulgação. Obrigado por assistir o vídeo e tenha uma ótima semana!